Música Olá, tudo bem? Eu sou o Mugen Player e no vídeo de hoje venho compartilhar um projeto bem interessante do Naru. Um Mugen com gráfico diferenciado, pois os espaces dos personagens possuem uma qualidade melhorada e a velocidade da movimentação no cenário é acelerada, tanto para cima com pulo duplo, quanto no dash aéreo. No Player Select, contamos com os principais personagens da série clássica, todos com portuítes padronizados. Vamos conferir. Música Oh, eu não vou! Vá. Agora! 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 Oh, eu não vou! Soco! Você não vai! O que é isso? Em se tratando de jogabilidade, contamos com três botões principais, onde poderemos desenvolver os combos e executar os ninjitsus. Ao pressionarmos Start ou Enter, encheremos a barra de chácara. O projeto não é a versão final, está em constantes atualizações, mas mesmo assim é possível aproveitar muito bem o jogo na sua versão atual. Ajude a divulgar o vídeo para que ele chegue a mais pessoas, compartilhando e deixando o like. A verão, isso sempre vai ter à frente, por quê? A verão, isso sempre vai ter! A verão, isso sempre vai ter. Então, o que é isso sempre vai ter! E aí 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 Bem por hoje é tudo galera Se o jogo despertou sem interesse Desiste o nosso blog para baixá-lo Lá você encontrará uma gama bem extensa De jogos Mugen e Open Ball Agradeço a todos pela atenção Curto também as outras redes sociais do canal Os links estão na descrição do vídeo Deixo ademais os créditos para os envolvidos no projeto Nos vemos no próximo vídeo Até mais E aí I didn't醉 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo Visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e OpenBall Fiquem com Deus e até o próximo vídeo